O que a gente foi lá em Recife? No Quilombo? No Palmares? Isso! Que é um passeio que super vale a pena fazer. É, eu achei bem emocionante. É mesmo. Emocionante em que sentido? Cara, eu... Puta, a gente adora história, né? Então, tipo, você estar nos lugares onde as coisas aconteceram e entender o que aconteceu, como aconteceu e refletir para que não aconteça de novo o que você pode fazer, eu acho que é uma das coisas mais interessantes de viajar, por exemplo. Eu gosto de viagens com conteúdo. E que era algo que a gente nem sabia que existia, porque ninguém fala sobre isso. Eu, pelo menos, nunca tinha escutado alguém falar. A gente estava lá, foi passar um réveillon e tal, e a gente sem procurar. O que a gente pode fazer aqui perto? E eu falei, nossa, o zumbi, o Quilombo dos Palmares está aqui do lado e tal, onde aconteceu, lá, enfim, a chacina, não sei o que e tal. Vamos lá ver. E aí a gente foi, e ao mesmo tempo é um ponto positivo, que você fala, nossa, não sabia que existia isso. E é bem estruturado, né? E é bem estruturado. Asfaltaram, colocaram lá uns bloquetes e tal, enfim. E aí falaram para a gente, olha, a gente recebe pouquíssimas visitas, recebia pelo menos até então, porque era um caminho de terra, enfim, as pessoas iam um pouco longe da cidade, lá de Recife. E só que, ao mesmo tempo, você fala, puta, meu, se isso aqui fosse em qualquer outro lugar, ia estar tão melhor cuidado. Tipo, a gente nem pagou nada para entrar, né? Falei, pô, como é que os caras sobrevivem e tal, não sei o que. Aí você tem ali umas lojinhas, enfim. É bem cuidado, mas você fala, putz, se tivesse uma estrutura em relação... Se a gente preservasse a nossa história, se a gente preservasse essa cultura, de novo, né? A mesma coisa que acontece com ditadura e tal. Se a gente colocasse um holofote sobre isso, talvez nós estaríamos melhor, assim. Com certeza. Isso foi uma questão minha com a escola brasileira que sempre me pegou. Eu aprendi muito mais sobre a Revolução Francesa do que qualquer coisa sobre o Brasil. Napoleão, tive que fazer biografia dele, mas nunca tive que fazer biografia de um presidente foda do passado, tá ligado? Talvez a gente nunca tivesse tido um, sei lá. Mas, sei lá, eu acho que a história realmente do Brasil é totalmente menosprezada pelos brasileiros, ou pelo menos pela estrutura educacional pública. Eu quero refrigerante. E privada, porque eu sou estudante em escola privada. E outra, né, depois você vai descobrir que a história que te contaram na escola não é a história real. É, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. É, a Lei Áurea lá, né? Enfim, pô, é tudo mentira. Contaram uma história pra ficar bonito, não a história real. De verdade. E aí você cresce, na verdade, com contos de fadas, não com história de verdade. É, a escola vira um negócio de resenha de um livro de fantasia. Pois é. Tipo, como você compra a nossa fantasia que a gente se pulou pra você? Você compra bem? Exato. Você entende tudo sobre ela? Beleza, passa aí. Inclusive, recentemente, a gente tá meio... E o Érico embarcou nessa comigo. Recentemente, eu descobri a história de uma mulher brasileira, que é a primeira mulher investidora do Brasil. Eufrase a Teixeira Leite. Aí o Eufrase começou a investir na Bolsa em 1880. Já existia Bolsa no Brasil nessa época? Já existia Bolsa no Brasil nessa época. E aí o Eufrase, ela é de Vassouras, Rio de Janeiro. 16 anos, ficou órfã, herdou fazenda lá dos pais, fazendeiros. Ela tinha uma irmã. Se ela ficasse no Brasil, ela teria lá toda a fortuna dela, ela ia ter que ter um tutor, homem. E ela falou Eufrase, é muito louca. Ela falou, não, bora, bora, mana, bora pra França. Que tinha lá uma ligação, um parente lá. Lá elas seriam donas do próprio nariz. Foram. Pois Eufrase começou a multiplicar a fortuna da família. Meio que ela multiplicou por 100. Na França? Na França. Ela era dona de uma esquina na Chambes-Elysées. Enfim, Eufrase mandava e desmandava e tal. E Eufrase tinha um relacionamento com um cara chamado Joaquim Nabuco. Que vocês já devem ter escutado na escola. Que nem era lá essas coisas. Mas está nos livros de história. Ele era, ele tem seu valor. Era um abolicionista e tal. Perto de Eufrase. A questão não é o valor do outro. Não rebaixa o cara pra subir a moça. Tudo bem, tudo bem, ok. Mas o que me revolta dessa história é que Eufrase não estava nos livros de história. E quando eu descobri que Eufrase existia... Isso é revoltante. E a Eufrase multiplicou a fortuna. Não teve filhos. Ela deixou toda a herança dela pra cidade de Vassouras. Construiu o hospital. Construiu o museu. Caralho! Deixou de herança pra construir escola. Um monte de coisas lá. Deixou um legado. De mudança, de transformação, de educação. E eu nunca fiquei sabendo que essa mulher existia. E quando eu descobri, eu falei, meu Deus. É como se parte das minhas referências tivessem sido roubadas. Pô, tem tudo a ver com aquilo que eu faço. É um ambiente muito masculino, aquele onde eu tô ali dentro. Sim, financeiro. Muito ainda masculino, com pouquíssimas referências femininas. Com certeza. Mas quantas delas a gente nem soube. Não foram só apagadas. Pouquíssimas porque ninguém quis contar a história delas. Exato. E assim como Eufrase, existem várias outras que simplesmente foram apagadas da história. E que a gente precisa começar a nem ressuscitar. Resgatar. É devolver, colocá-las no lugar onde elas merecem estar, sabe? Com certeza. E como tu tava fazendo a pesquisa sobre quem foi a primeira investidora, como tu chegou nela? A responsável pela pesquisa é a Mariana Ribeiro. Ela é economista. Uma das poucas mulheres que fica ali na mesa de operação. Aliás, Mari, um beijo pra você. E a Mari tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, de TCC. Começou a pesquisar e descobriu a Eufrásia. A Mari é uma baita de uma obcecada, assim. E aí ela começou a fazer as pesquisas, descobriu a Eufrásia. E ela começou a pesquisar, a pesquisar. E aí ela passou por todos os países. A Eufrásia tinha nota de corretagem em cinco continentes diferentes. Caralho! Pra vocês terem uma ideia. Numa época que era tudo feito por carta. Por carta. Se a gente pegasse o patrimônio da Eurásia naquela época. Da Eufrásia. Desculpa, a Eurásia é outra porra. Putz, dá algumas toneladas de ouro. Era em ouro, né? Tipo, ela era uma bilionária da época. Era a bilionária da época. Ela tinha a fortuna equivalente à fortuna do... Ela tinha uma fortuna maior do que a fortuna do próprio Dom Pedro. Caralho! A frase é foda. E os caras só fizeram ela na história. Nossa, ela é muito foda. É interessante porque... Como é que some com uma pessoa dessa na história? Ela não sumiu hoje, tá falando sobre ela? É só você não contar a história, né? É só você não contar, né? A história... Porra! É só você não contar. Então, tipo, ela morre. Ela não deixa herdeiros. Todo mundo ali de vassoura sabe quem foi. Porque tem a estátua dela. O hospital tem o nome dela e tal. Sim. Mas é aquilo. A influência dela se restringe a essa pequena região. Porque a história... A história do namorado dela, do cara que era o namorado, que era o Joaquim Nabuco, ela é mais contada. E ela continua sendo contada. Porque, enfim... É mais fácil você ter heróis masculinos. O que é triste, mais triste dessa história, é... Assim... É uma pessoa que poderia ter sido a heroína de infância da Natália. Poderia ter sido a... Nossa, sem me falar que dá vontade até de chorar. Poderia ter sido sua inspiração? Como, porra, eu tive tantas inspirações. Minha maior inspiração era a Mafalda. Tipo, era a única personagem que eu conseguia ter qualquer tipo de conexão. Porque eu não me conectava com princesa. Foda-se as princesas, sabe? A Mafalda era a minha maior heroína de infância. Eu vejo... Tipo, quando eu descobri que o Kino morreu, eu quis morrer também junto, assim, sabe? Entendi. E poderia ter sido a frase de fato. Estudar na escola, essa porra. Mas a gente vai fazer isso. A frase estará nos livros. Vou ler umas mensagens aqui dos outros. Ler. O Diogo Vilas Boas mandou... Já tá no flow. É alguma coisa? Sim. Pequenininho, mas alguma coisa. É. Queria falar que acho vocês incríveis. Recentemente, eu e minha companheira fizemos o seu curso e viramos seus fãs, Nath. Ai, que ótimo. Aliás, próxima jornada agora, Turma 7, em julho. Em julho. Vou deixar o link todo aqui. Depois vou deixar o... Ah, demorou, demorou. Manda aí que a gente bota tudo ali. Tá bom. Tem como você mandar um beijo pra Carolina Mota, a melhor ADV ambiental? O que é ADV? Deve ser advogada. Advogada. Advogada ambiental do mundo e uma das suas melhores alunas. Ela teve um dia difícil. Isso vai ser bem especial. Carol, obrigada por salvar as florestas. Não sei o que você salva, mas certamente você está salvando a natureza, viu? Um beijo pra você. O Dimitri manda aqui. Nath, seu trabalho... Todo mundo cagou pra tu, Borgo. É, meu irmão. Absolutamente ofuscado. É porque ele é meu marido, né? É, lembra que eu falei que a gente se busca lá, tá assim... Quem era o Borgo? Marido da Nathalia Arcuri. Marido da Nathalia Arcuri. É isso. Mas tudo bem. Nath, seu trabalho é incrível e muito necessário. Alguns anos atrás, minha mãe quase perdeu a fazenda da família pro banco. A sorte que tivemos foi que um amigo rico da família comprou o banco. Caraca! Puta sorte essa porra! Caraca! É tipo... Caraca, ela está contando o final do Liga da Justiça, velho. Que é o Bruce Wayne compra o banco pra salvar a fazenda do Clark Kent e da Marta. Você acha que é verdade essa história? Eu acho que elas estão inventando a história baseada em Liga da Justiça, de Snyder Cut. Uau! Então mesmo. Então mesmo, vou continuar e você vai saber. Tá bom. Ah, tá bom. Caralho, batou a cheirada. Caralho, essa eu gostei, mano. Tirou muita, cara. Gênio. Caralho. É sério. A sorte que tivemos que um amigo rico da família comprou o banco. Hoje ela é muito sua fã, então por favor manda um salve pra ela. O nome dela é... Marta. Marta. Você acha que eu sou trouxa, que eu não entendo? Caralho, pegou lindamente essa daí. Palhaçada. O Romano BH manda aqui. Nath, pelo amor de Deus, nunca mais deixe o Eric usar sua fantasia de Mulher Maravilha. Ficou lindo. Esse tipo de fanservice não quero ver nunca mais. Gente, ficou uma graça, a gente fez uma aposta no Arco e Flecha, que se ele perdesse no Arco e Flecha, ele ia ter que usar a minha fantasia, meu cosplay, por respeito, de Mulher Maravilha. E ficou uma graça lavando louça, ficou lindo. Por que que tu tem um cosplay de Mulher Maravilha? Ai, é uma longa história. Tudo começou porque ia ter a CCXP. E ai eu falei, ah, pô, esse universo já, putz, incrível. E ai, eu queria ir na CCXP, mas eu queria ter uma história que se conectasse com a questão financeira. E fica todo mundo falando que é caro, tal, pô, cosplay. E ai eu lancei o desafio, ó, eu tenho 300 reais pro cosplay perfeito da Mulher Maravilha, se alguém quiser fazer. E ai, Isaac, um cara de Campina do Norte, falou, eu vou fazer pra você. Pois eu me medi inteira, mandei as medidas pra ele, Isaac me mandou o cosplay pronto, com a espada feita em impressora 3D. Caralho! Perfeitinho, só a parte daqui que não ficou tão boa, que eu tive que passar um silver tape. E ai eu criei esse personagem com o laço da verdade financeira. E saí tanto na CCXP, quanto na 25 de Março, laçando pessoas pra que elas me contassem as verdades financeiras da vida delas. Que viagem, cara, cara do Érico. E eu usei depois. Isso aí. Pra lavar a louça. Eu usei depois. Tá lá no canal. Ele vai morrer, ó. É. Ele não sabe fumar. Dicas visuais, mano. Como é que é o nome do cara que mandou a história? Dimitri. É o Dimitri. Esse cara, o Dimitri é o fã número 1 da Ruro. Ele tá em todas. Ele tá no nosso... Ele tá no grupo do Telegram. É. Ele comenta em 100% das minhas lives. Ele tá em todas. Tá em absolutamente tudo. Salve, Dimitri. De grande Dimitri. Você se fudeu porque o Érico tava como? À frente. A visão ainda alcança. Essa foi foda. Dicas visuais. Mandou aqui uma propaganda. Assim como a Natália descomplica as finanças, eu descomplico o design. Olha. Muito bom. Hoje nem todo mundo precisa ou pode começar a trabalhar com design pelo Photoshop. Calma aí. Hoje nem todo mundo precisa ou pode, vírgula, começar a trabalhar com design pelo Photoshop. Foda-se. Ele tá ensinando design, não português. Tá. Acesse arroba dicas visuais no Instagram pra saber participar do meu treinamento Canvas Design. Cupom Flow pra garantir o lote 1. Então entra lá, ó. Dicas visuais no Instagram e vai aprender a ser um designer. Brabo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado pela grana, cara. O Leone Pizzoli manda aqui. Salve, família. Monarque, assiste Disjointed, uma sitcom na loja de Green. Ah, já ouviu falar dessa série aí. Lá no App Vermelho, que devia patrocinar o Flow. Pode falar Netflix, cara. É Netflix ou não? É. Tá. Porque tem o YouTube, né, também. É, achei que era esse. É. Nath, como... Podia patrocinar o YouTube, o YouTube, ô. Dava na hora de se dar uma moral pra gente. Nem tem acesso ao Content ID, cara. Acho isso bizarro. Nath, como posso investir manualmente como exchange de moedas? Como assim manualmente? Sei lá. Manualmente nesse mundo digital é difícil, né? Mas assim, manualmente talvez ele quer dizer ele mesmo. Tem um vídeo lá no YouTube ensinando passo a passo. Ensinei, tipo, como é que você tira R$10 do banco e transforma em Bitcoin. Tem todo o processo. Tem muita gente dando golpe, falando que é... Ah, você vai investir em criptomoedas. Mas é esquema Ponzi. Tem que tomar muito cuidado com isso. Esquema o quê? Ponzi. Ponzi. Ele é um primo do esquema de pirâmide. Tá?